O que é que eu sou? Eu sou? Eu sou? Eu sou? Levanta as suas mãos, comece a falar com o Senhor Levanta as suas mãos Fala pro Senhor Vula 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 Na roce Na Yonah Yassah Vula Esse Vulgeni Vulgeni o 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